Olha, a expressão de hoje sobre o Supremo vem na esteira de ameaças públicas explícitas, de enfrentamento aos poderes constituídos, à liberdade de imprensa e ao pleno funcionamento das instituições, que não coadunam com a ideia de Estado democrático. A nossa jovem democracia não oferece espaço para brechas autoritárias. As soluções devem ser alcançadas pela via democrática do diálogo e do fortalecimento das instituições. De outro lado, essa reiterada tentativa de transferir responsabilidade por eventuais fracassos não realiza o sonho da mudança e fica muito longe da nossa esperança de avanços na administração pública do Brasil, especialmente nesse momento de tragédia, de uma pandemia terrível que tem que ser combatida por todos nós.